Bom dia pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar para vocês um pouco na rua porque logo depois que passa um tufão, eu gosto de ir na praia para ver o que tem de lixo, recolher um pouquinho de lixo mas eu passei aqui no caminho para mostrar para vocês uma coisa que eu vi muito interessante também ruim, eu estou aqui beirando o rio e esse é o rio que atravessa aqui o meu bairro vou mostrar para vocês, está vendo? Esse rio aqui, quando dá tufão, inunda e eu vou mostrar para vocês aonde chegou estamos aqui na rua, aqui a rodovia em cima a água chegou aqui calcule olha a marca bate acima da minha cintura eu tenho um metro e sessenta aqui deve ter um metro e quarenta mais ou menos olha aqui onde chegou a água estão vendo aqui sempre inunda porque aqui é uma parte baixa então agora eu vou com vocês pelo caminho para mostrar um pouco do que aconteceu olha quanto lixo ali, está vendo? do outro lado mas aqui já já eles vão passar a máquina porque está vendo quanto mato? aqui vão passar a máquina e vão limpar tudo isso aqui já já então vamos lá que eu vou mostrar como é que está a praia estou curiosa também cheguei na praia nossa senhora, gente vocês não tem noção do que está isso aqui mas deixa eu mostrar para vocês antes o mar está bem nervoso olha isso é lindo é lindo mas dá medo não me arrisco a chegar muito perto não olha vocês sabem que esse barulho eu escuto de casa dependendo do do lado que o vento está ele leva esse som do mar lá em casa eu escuto da minha varanda olha só eu vou virar para vocês verem o que o tufão faz olha quanto lixo Jesus ai olha eu trouxe alguns saquinhos aqui mas eu olha isso aqui vai encher em 3 minutos olha eu vou caminhar com vocês primeiro para mostrar meu Deus foram dois tufões um foi semana passada foi numa quinta numa sexta-feira eu não lembro o dia mas fez estrago gente fez muito estrago vocês viram algumas pessoas viram nos vídeos que eu fiz carros inundados a fábrica onde eu trabalho debaixo da água ficamos uma semana limpando graças a Deus limparam e arrumaram todas as máquinas e toda vez que tem um tufão gente olha isso aqui é muito lixo que vem para cá muito 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 olha isso aqui eu vou dar até um zoom para vocês verem eu assim no meu pensar né acho que a prefeitura não custava nada a prefeitura mandar umas máquinas aqui rastelar todo esse lixo aqui para manter limpo né mas sei lá eu nunca vi caminhão nenhum nem trator tem algumas pessoas ali embaixo acho que estão pescando não estão limpando não a única que vai limpar isso aqui sou eu vou dar conta não vou não Jesus amado mas vamos lá né eu trouxe três sacos aqui eu vou separar alguns lixos garrafas pets plásticos e vamos ver se eu cato umas latas aí né olha que fone de ouvido gente isso aqui vem tudo das casas olha aqui meu Deus do céu vou chegar mais pertinho do mar aqui para vocês verem como ele está nervoso hoje ele está meio bravo olha ali o tamanho da onda ui que medo está bem nervoso é um dia depois do tufão passou o tufão número 2 o Japão aqui conta os tufões passou o tufão número 1 não fez nada não foi passou assim meio distante aqui do Japão o número 2 passou bem em cima o 3 que foi ontem ele passou meio de lado assim choveu muito assim em questão assim não durou nem 5 minutos foi um pé d'água que deu e cessou mas depois da enchente que deu a firma onde eu trabalho eu trabalho contorno as máquinas ficaram todas imersas na água foi um perrengue para arrumar mostrei no vídeo e eles fizeram barricadas para evitar da água entrar né mas graças a Deus não inundou nada foi uma chuva breve e cessou logo né olha aqui já tem o pneu o capacete só falta o motor olha gente eu vou catar só os lixos pequenos porque os grandes não tem nem como vontade eu tenho né mas eu vou pelas pets olha aqui quantas pets olha você que está chegando agora não sabe o que eu estou fazendo aqui na praia mostrando lixo meu nome é Akiko eu moro no Japão há 30 anos e um tempinho atrás eu resolvi que eu viria na praia porque eu venho sempre nessa praia e eu vi um dia depois do tufão já um tempo atrás e tinha muito lixo aí eu falei ai gente vamos catar esse lixo falei trabalho de formiguinha né não vai fazer muita diferença o lixo que eu vou catar mas talvez alguém veja e fala não vamos catar também depois do tufão número 2 segundo que o Denis Motoblog me disse que viu na tv essa região aqui onde eu moro que é no Maso foi muito castigada então as escolas fizeram trouxeram as crianças aqui pra catar um pouco de lixo mas vocês vejam né olha quanto lixo ainda tem mas eu acho assim do momento que você cata um pouquinho já vai fazer a diferença né às vezes você pensa assim ai pelo amor de Deus o lixo que você está catando não vai fazer diferença nenhuma faz sim faz sim olha a natureza aqui em volta elas precisam de ajuda então vamos limpar patinho está ali voando ele pode comer um plástico desse daqui morrer gente então vamos tirar né o saco vai encher logo mas ok um pouquinho que a gente tirar já vai fazer a diferença então eu vou deixar de blá 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 vou deixar minhas coisas por aqui e vou catar o lixo tá bom meu quartel general meu QG vai ser aqui ó nesse nesse tronco aqui eu vou deixar minha bolsa vou trazer algumas garrafas pets e vamos lá porque a garrafa pet gente pra quem não sabe é pra você reciclar você tem que tirar a tampa você tem que tirar o rótulo e deixar ela limpinha eu reverto essas pets aqui em pontos no meu cartão de compras e aí a natureza ganha e eu também né nada mais justo então vamos lá acho que eu vou fazer meu QG por aqui porque por aqui tem muita pet olha que quanto meu Deus do céu ó Jesus ó Jesus aí muita gente fala assim nossa não sabia que Japão era assim gente não fala com esse negócio de achar que Japão é mil maravilhas que não é também assim sabe tem seus defeitos tem seus prós e seus contras tá como qualquer país assim em termos de educação estamos bem à frente mesmo mas tem também seus prós e seus contras como eu disse não custava nada a prefeitura passar a máquina aqui sempre eu venho depois do tubão sempre tá desse jeito não custa nós pagamos impostos também né mas eu acho que eles estão preocupados com outras coisas que não com o lixo que a natureza vai levar de volta um dia porque tudo isso daqui que vocês estão vendo a água trouxe mas ela vai levar de volta quando essa maré subir de novo quando ela fizer o recuo vai levar tudo de volta então vamos tirar o que a gente puder tirar um pouquinho mesmo quase nada olha três sacos que são três sacos pra esse monte de lixo olha o tamanho isso aqui isso aqui é boia isso daqui é boia olha o tamanho disso gente é um horror você chegar na praia aqui e ver eu já sabia que eu ia encontrar isso né a madeira ok olha aqui quanto graveto mas esse tipo de lixo aqui gente isso daqui meu Deus do céu olha tem até marisco grudado aqui olha aqui olha é isopor é isopor é boia então vamos deixar de blá 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 e eu vou agora trabalhar tá só nesse trechinho eu queria ter mão de polvo pra poder ir pegando assim um montão assim os meus tentáculos mas é pouca mão pra muita garrafa tô juntando o lixo aqui aí depois eu vou tirar os rótulos as tampas e separar é isso que eu faço sempre que eu venho você gostou os vídeos de eu recolhendo lixo da praia tá eu sempre que posso venho quem conhece meu canal sabe e eu vou agora recolher as garrafas pestes e plástico tá no final eu vou mostrar pra vocês o resultado porque é muito trabalho e tá quente viu gente hoje vai fazer 28 graus tá quente vamos lá pessoal catando as garrafas pet olha como vem de longe isso vocês tão vendo esses mariscos grudados nessa garrafa pet gente olha isso vem navegando a quilômetros e quilômetros porque até os mariscos usaram essa garrafa pet pra casinha e outra coisa vocês não vão acreditar olha isso dá até pra beber tem gás isso aqui tem gás veio de algum lugar ó aqui ó ai ó tem gás e eu decidi fazer uma coisa é muita garrafa gente é muita garrafa então o que que eu vou fazer só um trechinho que eu fui até ali embaixo tá já catei isso aqui fora o que tá aqui no chão tem um ponto aqui perto de reciclagem de lata garrafa pet eu não vou reverter isso aqui de como ponto não gente eu vou jogar isso aqui tudo ali e vou voltar aqui e fazer mais uma viagem porque é muito lixo dá até assim sabe uma agonia você vê tanto lixo tanto a garrafa pet mas é muita garrafa pet gente vocês não tem noção e isso vem navegando sei lá da onde sei lá da África do Brasil da Indonésia sei lá do Japão mesmo então como o tufão ele vai arrastando tudo é lixo às vezes de de maquininha sabe então as maquininhas tem um lixinho em volta onde você deposita as latas ou as garrafas pet e no vendaval acaba levando isso pra longe né sei lá podia ter nome aqui da onde vem né mas não tem então não dá pra saber e pouco interessa também vamos recolher que é isso que importa né então é isso que eu vou fazer eu vou recolher aqui eu vou juntar no saco e quando eu for descartar lá no no ponto de reciclagem eu levo vocês junto pra vocês verem onde é e aí nós vamos voltar aqui pra pegar mais tá vão comigo vamos comigo tô animada vocês sabem porque que eu decidi não reverter isso aqui em ponto porque eu vou amassar aí cabe mais no saco eu amassando assim ó se eu fosse reverter em ponto a máquina não aceita só que hoje eu não vou reverter isso em ponto eu vou amassar porque vai caber mais e vou levar lá no ponto de reciclagem agora sim vou amassar Marcos Marcos é meu inscrito querido e nos vídeos que ele viu ele disse aqui porque você não amassa isso cabe mais no saco aí eu disse é porque eu vou reverter e aí a máquina não aceita mas hoje eu vou amassar Marcos gente um calor danado aqui eu tô morrendo ai vou amassar vou amassar olha aqui ó ainda cabe muita garrafa tá vendo vai amassa e aí vai caber mais agora sim não vou levar vantagem em cima dessa lixaiada não gente dessa vez não dessa vez é muito lixo mesmo e como o ponto de reciclagem não é muito perto então vou aproveitar o máximo de espaço que tiver aqui nesse saco pra poder dar uma viagem uma viagem só mas eu vou voltar aqui e vou pegar mais lixo pensem em vocês que eu vou voltar pra casa de saco vazio que não vou não eu vou voltar de saco cheio saco cheio de lixo ai Jesus tô com sede acho que eu vou comprar uma água mas eu vou pegar a garrafa pet e vou jogar fora pode deixar que eu vou jogar direitinho no lixo certo ai então vamos lá gente eu vou continuar aqui depois eu eu volto juntei dois sacão pisotei tudo olha a minha cara tô parecendo um camarão tirei o rótulo tirei as tampas vou deixar aqui no meu QG porque eu vou voltar aqui ainda e vamos lá levar isso aqui pra reciclar gente vamos levar isso aqui pra reciclar bora comigo tchau 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 Obrigado.